Salve, salve, família JZ, mano, rumo a 38k e hoje pra vocês especial de Natal aqui do PES 2018 My Club. O que que acontece? Eu abri aqui o PES e eu não tinha visto isso, cara. Eu acho que eles fazem alguma promoção, alguma coisa do tipo, de Natal. E, enfim, aí aqui, ó, vamos ver o que que a gente vai tirar aqui então. Vamos tentar abrir algum pacote, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos no pacote Gold e vamos tentar contratar. Vamos voltar no menu aqui rapidinho. Vamos lá de novo, vamos tentar atirar um. Pagar com GP. Vamos pagar com GP, tenho certeza. Então bora. Um que vamos. É a chance de uma a um milhão, né? De acertar nessa bola dourada, né? Aí, ó, passou agora e não vai ser dourada. Quem que é esse cara? Que nós conquistamos. Quem que é ele? Fábio Quagliarella. Estilo homem diária. Beleza, beleza. Vocês podem perceber que meu futebol tá bem mais atualizado, né? Por conta do patch, da BM Pass. É bem bacana. Quem quiser ser um membro premium lá, pode estar doando, tá ok? Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Ixi, não tiramos o backhand, eu acho. Quem que a gente tirou? Stalker. Não foi dessa vez, né, galera? Não conseguimos tirar o backhand. Mas conseguimos tirar um jogadorzinho aqui razoável. Fábio Quagliarella incluído ao time. Vamos embora, então. Vamos que vamos. Vamos entrar pra partida. Tentar, né, ganhar pelo menos uma vitória aí com esse novo atacante. Então vai ser Ibramovic, Quagliarella e companhia, né, mano? Então bora lá. Por quebra canela, garotinho? Vamos que vamos. Voltamos só agora no jogo. Vai deixando o like aí enquanto isso, hein? Galera, mas antes de ir pro jogo, cara, eu não resisti. Eu vi isso daqui e eu decidi tentar o empresário especial. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Conseguimos um gold! E quem será que vai vir pro Matonense, né? Que aqui é o time que eu criei Matonense. Vamos ver quem vai vir. Quem que é esse? Carvajal Não, Carvajal não Varane, perdão Nossa, mas Varane, Varane é do Real Madrid e da França Rapaz, conseguimos o Varane Um zagueiraço, moleque Que felicidade, 83 o nível dele Eu nem acredito, vamos colocar um H desse aqui E já era, moleque Agora eu tô me empolgado, bora pra partida Então, quantos likes merecem o Varane Zagueirão aí da França e do Real Madrid Atual campeão da Champions League, então deixa o like Deixa o like abaixo De cara a gente vai enfrentar Juventus aqui no campeonato online Vambora O que vamos? Colocar o quebra canela Vambora 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 Sai na velocidade Vamos apertar ali Vamos apertar ali Vamos que vamos Viu e abre pra ele Boa Bora Quase ali Quase que se pegou Quarelela Quarelela Nossa, nome bem difícil de falar Varane Quatro Marca falta Ih, não pode nem relar Que dá falta Tiozão Reler ele no Iguain Olha lá Chegou Firme o Varane também Meteu pele Vambora Estreando aí Estreando aí Estreando aí com o Varane O Ibramovic infelizmente não foi a parte do plantel Que acabou o período de empréstimo, né Do mesmo Então a gente agora tá Só com o Quarelela E o Varane, né O jogador diferenciado aí Vambora Mesmo assim Vambora Não desistir não Acabou ganhando o lance Vai Vamos apertar Boa Ah Caramba, hein Velho Que passa errado Vambora Aperta Aperta Pega o Iguain Boa Garoto Não, cara Ela lá em cima Esse cara É ruim, velho Olha o chute Ah Moleque Do céu Se eu consigo Nossa Onde você foi Onde você foi Tio Vai Vai apertando o jogo Vai Vai Desviou de novo Velho Caramba, hein Mano Vambora Vamos Vambora 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 Aperta Tinha Tinha um cara Tinha um cara lá embaixo Você emocionou Era dominar e botar pra frente E ele foi e perdeu a chance Planeta dos macacos A origem Hoje Vambora No cinema No cinema Especial Aperta Boa bola Na esquerda Vai, 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 pega ele, pega ele E vem com perigo Boa Boa, garoto Ô, louco Survei Esses cartãozinhos aí, né Boa Contra-ataca Aí o cara não aguentou não, velho Chegou canelando mesmo Brabo, brabo Vambora Ai Ai, 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 ai Ficou pedindo falta? Não ouvi a Pito, não Ai, velho Tentei tocar ali no meio da área Mas, infelizmente Boa Olha o chute Ah Escantei, escantei, escantei Deixa, deixa Eita, apertei até a pausa aqui Vambora Bota pro gol E ela passa com perigo Vambora, vambora Vamos continuar nessa pegada Vai, cruzamento Ai, qual é a areia lá Quase, meu compadre Ia fazer 1x0 aqui Porque esse campeonato é muito difícil, velho Vambora Vamos que vamos Vambora Aperta Tocou Boa, garoto Boa, garoto Boa Boa Deixou tudo na saudade Deixou ele tudo na saudade Olha a areia lá Ah, moleque Estreca o pé direito Chegou Chegou pra substituir Bramovic Os Corinthians Os Corinthians Não é Corinthians não, pai É uma tonência, rapaz Bora Quem tava melhor no jogo Abra o placar Que mostra exatamente o que era a partida até aqui Ele já tinha na cabeça dele na hora da conclusão, né Ele já tinha na cabeça muito claro que ia bater naquele canto Vambora, tô concentrado aqui, velho Manter esse resultado Boa Boa virada, garoto Agora o tem bom contra-ataque Jogou a bola pro campo de ataque Aperta Os caras agora estão nervosos Eles vão vir mordidos Vão vir mordidos pra tentar o empate Não vão conseguir, rapaz Vambora, aperta Nada Droga, escanteio é foda, hein Tem uma Zucchini aqui na área que dá um trabalho Tremendo, hein O que é isso, velho? A lexão do Brasileiro empatou Bola rebatida, né Esse cara empatou E agora termina o primeiro tempo 1x1 no placar Vamos tentar aqui, velho Segundo tempo da partida Vamos tentar retornar, ficar na frente, né Bora Aperta Bela bola Tem toda a ponta esquerda aqui pra correr Começa a falta Ah, juiz, para com isso Nem falta a folha, rapaz Boa Agora apertou E tocou a bola pra fora Bora, aperta, aperta, aperta Boa, garoto Vai fazer o... Toque de cabeça Meu Deus do céu Esse varanho não é bom na alta, não Sabe que foi uma grande chance É uma chance real Real, real Boa, garoto Boa, garoto Bom cruzamento Bom drible Bom drible Olha o gol Quase o gol, hein Quase o gol, compadre Por pouco Embora Cruzamento Cruzamento Boa, garoto Boa, garoto Brigou Deu o corte Cruzou Cruzamento Cruzamento Bom Que defesa Deu seu bufão, né Goleiro dos caras Que defesa foi essa Olha pra área Faz o cruzamento Ai, passou Ai, velho Nossa, mano Aperta, aperta, aperta Caramba, mano Boa, garoto Boa, pegou Ah, mano Ficou dormindo Nossa Caraca, velho Faz uma defesa Sensacional É gol perdido Mas é uma defesa Vai arriscar um chute Caraca, velho É muita tensão, velho Jogar online não é fácil, não Ainda mais contra Juventus É uma elenco em comparação Com a Juventus, cara É muito difícil Boa, garoto Pegou Pegou Cadê o cara ali Pra contra-atacar Boa 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 Olha o chute Caraca, velho Que defesa do goleiro Opa Ai, mano Vai, vai, vai A bola é sua Ai Boa, garoto Tentou levar O chute Ah, mano De novo Pegou Boa Olha o break Hum É nossa bola Ainda bem Ainda bem Continua sendo nossa Nossa, velho Nossa, velho Aperta 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 Isso aí que é nossa Foi falta em cima dele Falta de quem, velho Vamos ver Ah, no momento do passe Isso aí foi falta Para Para Bota a bola na frente Boa, garoto Lançou nas costas Galera Tocou 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 Passou Foi a movimentação Brava Chutou Que defesa, velho Não Foi dessa Pelo amor de Deus Que contra-ataque monstro, mano Vambora Aperta Boa Boa, garoto Boa, garoto Toma Toma Nossa, velho Pega, pega, pega Aí, velho Isso também está de brincadeira, né Aí o trabalho Girou Se movimentando O juiz está dando pênalti O juiz está dando pênalti Ah, para, velho Jogo mais roubado do mundo do PS O que é isso, velho Nem releino, maluco, mano Está tirando Nem releino de bala, velho Na moral, olha isso Vamos ver o replay Não é possível, cara Que isso foi pênalti Ah, para Na bola Depois que houve choque, velho Para com isso, mano Para com isso Ah, eu pulei naquele canto Agora já era, mano Tem que escalar tudo de novo Perdendo o jogo Resultado terrível Boa Escanteio, velho Vamos tentar alguma coisa Escanteio, né Não sei, não Nossa, cruzamento mal, velho Olha, apertando o jogo Ah, o que é isso, mano Impossível Paranormal esse goleiro Na moral O que é isso Que defesa foi essa Para Mano do céu Não dá, não dá, não dá Não dá O goleiro desse tem que Passar nem vento A bola é nossa Boa Boa Boa, garoto Boa Ah, velho Nossa, mano Que roubo Não existiu esse pênalti, galera Deixa o like se você acha Que não foi pênalti Isso daí Mano, ridículo Ridículo Não foi pênalti Isso daí, velho Na moral mesmo É isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Não foi dessa vez que a gente ganhou Mas deixa aquele like brabo aí Para fortalecer essa série Para você ver Novas aí Esferas sendo abertas aí E nós tirando o jogador Quem sabe O Cristiano Ronaldo O mestre da vida, né Quem sabe É questão de sorte É questão disso daí Então o presente de Natal Foi o quê? O Varane Zagueiro do Real Madrid Não foi aquele jogador Espetacular Mas foi um jogador Muito bom, cara Muito bom mesmo Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E foi Fiquem com Deus